Música Fala galera do canal, beleza? Aqui fala, é o canal da Lari Blugost No vídeo de hoje, vamos fazer Eu não acredito que chegou a rota 8 aqui no Dora World Tá, não é clickbait, gente Então, bora começar Primeiro objetivo aqui Procure a sua amiga, seu rival Lá nos colherinhos de Zane Então, vamos lá Música Chegamos aqui, hein? Vamos lá Música Bom, como vocês podem ver, a gente teve que passar Então, vamos fazer passo a passo Primeiro você teve que subir uma coisa específica Primeiro tu teve que encontrar uma coisa específica para subir Que é onde Aonde o lugar que a gente vai subir mesmo Com os pneus Os pneus ficam aqui Você teve que subir aqui Aqui Você teve que andar aqui Pertinho Tomem cuidado para não cair Tome cuidado para não cair Pronto, terceiro A gente teve que descer A gente teve que descer nessa parte Vamos, vamos lá E depois a gente vamos para lá Mas depois dessa parte A gente teve que subir Subir Nessa parte A gente vai descer Aqui Encontramos Dois 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 Então, vocês dois Estão cientes do que o objetivo atual é? Sim, mas você também pode dizer isso Apenas no caso de Tudo bem, então A próxima chave A chave frígida É possuída por alguém chamada Ana Que mora na cidade vizinha de Sirid Ana foi alvo do clã das sombras Que ameaçou tirar-lhe a vida para obter a chave O que eu pessoalmente acho estranho É que o clã das sombras está voltando aos seus velhos hábitos Aquela garota que conhecemos no Chefs Valley Disse que eles não fazem mais coisas assim Talvez ela esteja metindo para nós Ela parece ser do tipo evasivo Talvez Mas eu discordo Deixe-me continuar Nossos rivais por esta chave serão os membros do clã das sombras Suponho E TJ Mano Está tudo bem Quem se TJ foi a primeira pessoa a me chamar de amigo E Eu não gosto do caminho que ele está trilhando Anime-se Podemos tirá-lo da escuridão Eu sei que podemos É para isso que os amigos servem E você não precisa se preocupar Larry Blocks 2077 E eu ainda sou seus amigos Não é mesmo? Você realmente quis dizer isso? Obrigado Eu realmente precisava disso Enfim, o último rival é alguém que ainda não conheci Xavier Sim, o nome dele é Shronos Então eu presumo a razão pela qual ele foi tão facilmente derrotado por Larry Blocks 2077 A última vez foi porque ele destruiu todos com Shronos anterior Ele não precisava de nenhum outro duro Então ele os negligenciou Oh Acho que sei onde você quer chegar Desde que ele percebeu que Shronos é super volátil Ele provavelmente começou a se concentrar em seus outros duroles Se isso for verdade Ele acabou de receber um aumento de poder Não será uma luta tão fácil desta vez Digamos, Susie Sei que não conversamos muito Mas queria te perguntar uma coisa Já que Somos amigos e tudo Você pode me perguntar qualquer coisa Você é um domador de dobles Por que está viajando conosco? Não tenho nenhum dobro com o qual possa lutar, não E a segunda pergunta Tenho minhas próprias razões pelas quais estou ajudando vocês dois Não estou ajudando vocês dois porque estou entediado Eu tenho um motivo real e legítimo E essa razão é Não vou contar Tudo bem, fique misterioso se quiser De qualquer forma Você trouxe um bom ponto Que em si Eu deveria capturar alguns dobles Que são capazes de lutar Porque desta vez posso precisar de proteção Porque nossos oponentes são perigosos Na próxima rota Quero capturar um doble Quero que Lariblox 2077 o enfraqueça para que eu possa capturá-lo Só carrego comigo uma cápsula vazia Eu só tenho uma chance A que distância fica o Isiridji? A rota 8 Depois a floresta de madeira gelada e Do outro lado da floresta interna A Isiridji Espero que você tenha trazido roupas quentes Porque é meio que uma caminhada Em frente Qual é o problema dela? Algo está errado com ela Não há como alguém ser tão legal Uau, essa rota é enorme Sim Há muita variedade de dobles aqui Graças ao fato de ser meio deserto e meio gelo Eu li sobre o motivo pelo qual esta área é assim E mesmo os principais cientistas do Dorleco não sabem Ah, como a Portia? Hum, não Portia dificilmente pode ser classificada como uma cientista Felizmente seus subordinados na equipe de P&D são bons Caso contrário, acho que Dorleco estaria em apuros Você com certeza sabe muito sobre dobleco Portia não ser realmente um cientista Não é de conhecimento público Leio muito e consigo juntar as coisas Sei que ela herdou o cargo da mãe ainda jovem Olhe Você provavelmente tem um motivo oculto para querer ser meu amigo Entendo Você pode até ter sido contratado pelo meu pai para ser meu amigo Você certamente não seria a primeira pessoa que ele tentaria me enviar Mas não se preocupe Eu não preciso de amigos falsos assim Desculpe Sua recusa em me dizer o verdadeiro motivo de viajar conosco é tudo o que preciso saber Você está me acusando de que fui contratado pelo seu pai? Não Estou dizendo que ninguém jamais quis ser meu amigo sem receber algo em troca Estou tão confusa Você sempre afasta as pessoas quando elas tentam se aproximar? Já fui magoado muitas vezes por pessoas que pensei serem minhas amigas Até TJ que pensei ser meu primeiro amigo de verdade Prefere ir sozinho a viajar conosco Eu vejo Bem, para sua saúde mental, precisamos salvar TJ antes que ele sucunda a escuridão E farei com que você confie em mim Confie em mim, como se eu nunca tivesse ouvido essas palavras antes Veremos Espero que você tenha percebido que é uma longa jornada até esse lige E você provavelmente tornou toda a caminhada estranha E de quem é a culpa? Ok, Olie, não estou disposto a discutir aqui A única coisa que quero na minha vida é que minhas papilas gustativas voltem E eu não acho que Dorlepo possa me fornecer isso E eu sei disso com certeza Eu vasculhei por toda parte em busca de uma cura E não há um Você não tem absolutamente nada que eu queira que possa me dar Em termos de dinheiro ou poder ou influência Ou qualquer coisa falsa que você pense que pode me dar Espere, o que é isso? Aquele Dorle estava sempre lá O que aquela coisa está fazendo na parte deserta desta rota? Quero isso Isso não é um Dorlepo sprint Eu sei que algumas pessoas na Dorlepo pagam caro por isso Oh sério Eu definitivamente quero agora Enfraqueçou para mim Larry Blocks 2077 E eu jogarei minha cápsula nele Este é o primeiro do Dorle perfeito Suzy? Ah, vou pegar pra essa mina do caramba então Olha pra pegar um sorvete Hora pra pegar um sorvete Hora pra pegar um sorvete A única disso Espera, ah, de que ser? Vamos pegar uma captura galáctica Ah tá, mas não pode Qual é a única captura que a gente teve que pegar ele? Ah, não pode durante a batalha de chefão Entendi Ah, não pode usar durante a batalha de chefão Vamos derrotar ele então Ah, não pode usar durante a batalha de chefão O que foi isso? Ela disse para você enfraquecer Não fazer com que desmaie Aquele pobre doodly Parecia tão assustado E não só isso Foi um sprint para começar Ele, a executiva da dobleco Adora tanto doodly's sprint Que tem uns 500 deles Uau, isso certamente é muito Mesmo que eu não seja tecnicamente Um funcionário da dobleco Sei muito sobre a dobleco Sério? Você pode nos contar sobre Ami E o clã das sombras? Já que vamos enfrentá-los por essa chave Infelizmente, não posso Eles são realmente secretos Os executivos com os quais Estou mais familiarizado são por tia Obviamente, Lilian Não é seu pai? Oh, desculpe Não tenho a menor ideia sobre o cara novo Acho que o nome dele é Joseph Ou algo assim E tudo que me lembro sobre Tenezon É que ele é extremamente forte Ele é provavelmente o domador mais forte de toda a ilha E isso sem usar Heriavon E Cortez Sempre que eu ouvia ele zombava de mim Ele me ignoraria de outra forma Sem ofensa Sem ofensa Mas como o Lightblocks 2077 Falhou espetacularmente em enfraquecer aquele sirup Não confio neles para enfraquecer qualquer doble Eu poderia ter te contado isso Eles não tem sutileza Você acha que poderia enfraquecer um doble para mim? Eu deveria ter perguntado primeiro Já que sabia o quão poderoso é a Lightblocks 2077? Claro Quincy Vai em frente para a floresta de Sivode Seguiré você em breve e encontre um doble legal para mim, ok? Um Ok Não gosto que você desperdice nem a chance de pegar aquele sirup Mas ainda assim, estou tentando fazer com que Quincy se abra Ele obviamente esteve sozinho a vida inteira E seu primeiro amigo, TJ, está se revelando um verdadeiro idiota Cabe a nós que Quincy não volte ao que era antes Não direi que o destino do mundo depende disso Mas sob esse aspecto exterior, Quincy é definitivamente um cara legal De qualquer forma, vou em frente Quando você me ver em floresta de Sivode, serei um novo domador de dobles Até breve Onde estão as duas senhoras? Elas estão atrasadas Quieto Ambos estarão aqui em breve Ambos são fracassos De qualquer maneira Devemos começar a reunião Paciência Tanto por ti quanto Helen se teletransportarão para nós Aproximadamente agora Desculpe, estamos atrasadas Típica Vejo que você ainda é chato, Cortés Podemos começar esta reunião, Tenezon? Não quero lidar com vocês por mais tempo do que o necessário Sim, nós podemos Como nosso ser está ocupado com o trabalho Eu liderarei a reunião O objetivo desta reunião é nos atualizarmos sobre o que estamos fazendo A primeira ordem do dia são as fileiras dos executivos Houve uma mudança Devido ao fracasso de Helen obter a chave da miragem Ela caiu para a quinta posição E Amy, por obter com sucesso a chave de pedra Subiu para a quarta posição Eu esperava isso, mas ainda dói Aceitarei meu corte de salário graciosamente Agora Você não está esquecendo alguma coisa? Não, Cortés Você não está recebendo minha classificação Eu obtive uma chave Você não realizou nada Além da chave O que aconteceu com a academia do Otleco? Seus protocolos de segurança falharam E eu tive que caçar o quilintel Se você pudesse caçar quilintel Eu definitivamente poderia ter feito o mesmo Todo mundo aqui é tão inútil As duas senhoras aqui falharam na tarefa de pegar a chave Mesmo que eles estivessem trabalhando juntos E o cara que deu ao seu a ideia de caçar as chaves não está fazendo nada Giuseppe O que você está fazendo? Não sei o que você quer que eu diga Não posso me concentrar nas chaves Porque sua pequena unidade de aventureiros e o clã das sombras estão me deixando muito trabalho em termos de relações públicas Eu sei é verdade Você está muito ocupado concentrando-se em seu fã clube dedicado a um dos doblis mais fracos Se Portia não fosse um nepo babi Você definitivamente seria o executivo com classificação mais baixa Infelizmente, Portia não é tão inteligente quanto sua mãe Eu sei que não sou tão boa quanto minha mãe Você não precisa tocar no assunto em todas as reuniões Se meus doblis não tivessem sido confiscados Talvez eu pudesse ter obtido a chave Serreal Você teria desistido da chave na primeira oportunidade porque o pirralho do ser estava lá Portia Você pode sair da reunião se quiser, querida Você não precisa suportar esse abuso desse homem que nunca foi amado em toda sua vida Ah, você não tem uns 40 anos e nunca teve um marido Suficiente Deixe-me falar Portia, já que você falhou com a chave Você terá que trabalhar comigo um pouco E nem pense em deixar de trabalhar para mim Se você fizer isso, destruirei seu dispositivo de teletransporte Eu sei que você não é bom o suficiente para consertar ou construir um novo Você pode sair agora se quiser Vocês todos são tão maus com a pobre garota Ela não quer ser executiva, você sabe Não me importo É o que nossa seu deseja, que ela seja executiva E você está ameaçando destruir a última lembrança de sua falecida mãe Tenezon, você está bem? Você não gostou da Rebeca? Revoguei o valor de Rebeca para a empresa E desde que ela foi desastrosamente assassinada pelo senhor Rifraf Eu quero me vingar Tudo que me importa é o presente Estou dedicado a esta empresa pelo resto da minha vida O que quero dizer é que aquele dispositivo de teletransporte não a trará de volta Sentimentalismo não funciona comigo Muita conversa dura para alguém que não consegue nem caçar aquele criminoso senhor Rifraf Cuidado com seu tom, Cortez Ah, estou com tanto medo do mitletenezon Este é o seu aviso final Não vou abusar da sorte porque sei que ele é um assunto delicado Vou parar de criticar você, senhor Mas só você Lembre-se, a única razão pela qual você é o número 1 na liga de batalha do Otleco É porque eu deixei você estar lá Critiquei todo mundo aqui além do Yami Então é a vez dele Yami Velhote Como está Kaze? É claro que você traria Kaze não faz mais parte do clã das sombras Ele foi embora e eu não tenho ideia do que ele está fazendo Ele saiu junto com outras 3 pessoas Kaze não é o membro mais forte de todo o seu clã Isso não significa que vocês estão pateticamente fracos agora E eu sei que você sabe o que Kaze está fazendo o tempo todo Você instala chips de rastreamento em todos os membros do seu clã Onde você quer chegar? Você tem uma réda e a solta sobre seus subordinados Eu mesmo treinei minha unidade de aventureiros e é por isso que eles são os funcionários mais confiáveis da Otleco Estou dizendo que todo mundo aqui é patético Não é de admirar que o seu não se importe mais em comparecer a essas reuniões Ele não conseguiu obter a chave da miragem porque confiou em algum domador aleatório Qual o nome dele mesmo? TJ E eu não sabia o quão leal era o seu clã das sombras Mas agora que eu sei Seus dias restantes provavelmente estão contados Tenho monitorado todos vocês Porque todos vocês são obstáculos para que eu me torne o braço direito do seu Cortés, por que você está assim? Acho que é melhor encerrarmos a reunião agora Acho que tudo que é importante foi dito Apenas diga rapidamente o que você fará até a próxima reunião Que está programado para acontecer em cerca de 2 semanas Nenhum de vocês fez nada para merecer meu respeito Descobri a localização de outra chave e minha unidade de aventureiro está no caso Estou tentando encontrar casa e entrará em campo em breve Será a primeira vez que entro em campo em quê? 20 anos? Estou encontrando um novo seu para a Oasis Energy O atual seu não tem nenhuma qualificação Estarei preparado para escrever declarações OR para todos vocês quando vocês errarem E eu? Estarei caçando ratos E com isso, esta reunião está encerrada Bem, não foi uma reunião produtiva Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu Mas erro de espionar uma reunião para a qual você não foi convidado Lembre-se, você terá que escolher um lado em breve E certamente sei qual lado será visto como o lado certo na história Não importa o que aconteça Eu sempre sou vitorioso Lembre-se disso Tata, por agora Música Ai meu céu, tome cuidado com os bichos Tome cuidado com eles Tome cuidado com eles Ah, tem um treinador É um explorador Ele tem 3 bichos Eu acho que ele vai ficar parto Aí vai ficar parto Ai, tá o cachorro desse bicho Eu vou pegar a gente Pra ver como era Hora de pegar o ghost Oxi, peguei uma coisa errada Oh, teste Vamos pegar a gente Então Liss, é no código Can, go, tango Meu céu, eu quero usar um negócio Liss Maria Essa parte é bem difícil Vai lá Vai lá, gostos Pau Vamos Olha quem chegou É a boneca E agora, como é que a gente vai... Ah Vai lá Foi sacanagem Ai meu Deus, ela ficou forte E agora? Vamos embora Como é que a gente vai passar naquela parte do bicho do capeta Vamos Vai lá Vai lá Vai lá, Estiula Pronto Ah não, de novo não Chegou... chegou ele mesmo Do cavaleiro Do cavaleiro Cavaleiro raivoso Olha Opa Casado eu vou pegar... O... 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 Vamos lá, Kayle Ah, será que é foda Vou pegar esse Ai, gente Ai, gente Aê Pronto Misericórdia Acho que o vídeo vai ficar bem longuinho, né Veio, odeio essa parte Porque vai ver a site Vai ver... Eita Tô lascadíssima Com coisa Aí Chegamos a caverna de gelo Pra conhecer a Helsa então Peste, vamos conhecer a Helsa Eita Peste Eu posso pegar... Aham Vou pegar isso Procurarei o Estiula Pronto Revivemos o Estiula Oh Peste Ah O set está lendo de novo Olha O Peppa Pig Está preso Toda lascada Ah, não Esse bicho de novo não Olha esse bicho Veio Esse bicho é forte Ok, a gente precisa da Pyro Eu vou pegar a Pyro Só porque... Vou pegar a Pyro Então Berserk Ah, não De novo Berserk O pior é que vai aumentar o ataque dele Então a gente precisamos usar Tsunami Vai lá Vai lá Pouso Tsunami Pronto Vamos lá, gente Ah, não De novo esse bicho não O engraçado é que Um fato bem curioso Que ele foi o primeiro dolo Com animação animada Ser uma skin padrão E é isso mesmo Isso é muito curioso Ai 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 E vê essas bobos aí mexendo Ai Que isso Ah, de novo não Vai lá Pyro Ah, de novo não Vai lá Pyro Vai lá Pyro Ah, de novo não Vai lá Pyro e aí pronto a mesa com esse bicho falando de um jeito mais esquisito do mundo creme esse foi o fim do vídeo na rota 8 aqui no download que esse vídeo foi tão longo de fazer então tchau